E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Raio No vídeo de hoje é o seguinte, o Raio, é possível ter uma configuração no celular para melhorar o Wi-Fi, cara, aqui em casa? Cara, eu preparei esse vídeo para mostrar algo para vocês que eu uso e dá muito certo Uma configuração no celular, é só você fazer isso que o Wi-Fi vai ficar rápido Pega o celular e vem comigo e não saia do vídeo sem antes dizer que deu certo com você Fim! Bom lá pessoal, pegou o celular, entra aqui nas configurações, vamos ativar o modo desenvolvedor Muita gente já sabe esse caminho, só que outros não sabem, por isso que eu vou fazer o caminho para a pessoa ativar Sobe bem a tela e vai estar aqui, sobre o telefone, você aperta Chegou aqui, informações do software, você apertou aqui Vendo aqui onde está escrito, número de copilação, em outras versões vai estar assim, número da versão Certo pessoal? Então vamos clicar aqui umas 5 ou 6 vezes, seguido, até ativar o modo desenvolvedor Observe, ele vai pedir aqui a senha padrão para desbloquear a tela, você coloca A partir de agora você ativou o modo secreto do celular, joga para cima e vai estar aqui, opções do desenvolvedor Você aperta e o segredo vai estar aqui dentro, joga assim para cima Chegou aqui, você para, provavelmente essa caixinha está desmarcado Aceleração de busca de Wi-Fi Economiza a bateria e melhora o desempenho da rede Ativa aqui essa caixinha Tá certo cara? E deixa aqui nos comentários se você sabia que não sabia Vamos agora para a próxima dica poderosa para melhorar a rede As configurações, conexões Clique aqui no Wi-Fi que você está conectado O meu é um celular Samsung, então eu tenho essa engrenagem aqui De repente o seu é outras marcas, então você vai pressionar para aparecer as opções Então vou apertar aqui na engrenagem Certo? Agora vou apertar aqui no mais Beleza? Está aqui, vê mais, aperte aí Vendo aqui, definições de IP Você aperta e coloca estático Colocou estático Nessa tela aqui é muito importante Coloque só o que eu mandar você colocar aí DNS1, você vai colocar o seguinte aqui pessoal Presta atenção aqui para dar certo aí 208.67.222.222 Beleza? DNS2 Certo? Você vai colocar o seguinte 208.67.220.220 O que eu faço agora, Raio? Você salva aqui Você salva Beleza? Volta a tela Desconecta aqui E conecta de novo para ele reconhecer o DNS Recebe aqui que conectou Certo? Vou apertar aqui na engrenagem E vamos ver aqui em mais Vamos colocar aqui mais um DNS DNS1 para você testar aí na sua cidade 1.1.1.1.1 E aqui no DNS2 você vai colocar 1.0.0.1 Dessa forma E aí você salva Faz o mesmo processo Beleza pessoal? Vamos testar mais um DNS top É um melhor que o outro Coloque assim 9.9.9.9.9 DNS2 Você vai colocar 149.112.112.112 Dessa forma que está aí É só apertar em salvar O raio O meu não apareceu Ficou cinza aqui o salvar Então você sobe aqui E reescreve o endereço de IP Que está aqui em cima Beleza pessoal? Reescreveu E aí vai aparecer o salvar aqui Eu gostaria muito Que você deixasse aqui nos comentários Que realmente deu certo Compartilhe esse vídeo Um grande abraço Fui! Fui! Fui!